Respira fundo Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Tudo que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Tudo que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Eu se amei Com quantos corações você vai desperdiçar Com quantos corações você vai desperdiçar Com quantos corações você vai desperdiçar